E a Letícia Casarré fez questão de fazer uma homenagem para o marido, o ator Juliano Casarré, que completou 44 anos. Ela publicou algumas fotos e na legenda escreveu E antes que este dia nos escorra pelas mãos, como a maioria dos dias, pois só agora pude finalmente parar para te escrever Quero desejar todas as bênçãos do céu e todas as alegrias da terra Parabéns pelos seus 44 anos de vida Você, por mérito próprio, se tornou luz para muita gente Inclusive eu, obrigada por tudo, pelo que de mais humano e o de mais sobrenatural você traz para minha vida, para nossa vida Não existe mesmo ninguém igual a você Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri